Fala, combatente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Já chega destruindo o like, já chega se inscrevendo, essa é mais uma história de Tenente. Eu tenho certeza que você curte pra caramba, é um dos quadros que a galera mais gosta aqui do canal. E o que acontece? Esses dias eu estava vendo os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, inclusive deixa seu comentário aqui, fala o que você achou dos vídeos, eu curto muito interagir com vocês. E aí um senhor perguntou pra mim, pediu pra falar um pouco sobre os capelões do Exército Brasileiro, os militares que prestam serviço religioso ali pra tropa, pediu pra falar um pouco da minha opinião, é um serviço que eu acho muito legal, muito válido, a gente tende a se apegar muito com a fé, principalmente em momentos difíceis da nossa vida, então durante a formação, durante a vida do militar, a gente tem muitos momentos em que o serviço religioso do Exército, das Forças Armadas, é muito bem-vindo. E engraçado que eu lembrei de uma história envolvendo um falso capelão no meu curso de Guerra na Selva, e é essa história que eu vou contar pra vocês hoje. E aí o que acontece? Lá no Guerra na Selva tem uma instrução chamada, não é aquela chamada de campo de concentração, mas a gente conhece como campo de concentração. Então, tá certo? Nessa instrução, não vou entrar em muito detalhe não, porque se você quiser saber como é o campo de concentração do Guerra na Selva, você tem que fazer o Guerra na Selva, tá? Mas basicamente é uma instrução onde é simulado um campo de prisioneiro, tá? Um local simula-se que você foi capturado com a sua tropa, e a gente simula tudo isso, a captura e tudo mais, e que você e a sua tropa estão num campo lá de prisioneiros, um campo de trabalhos forçados, então não é uma instrução muito agradável, né? É uma instrução um pouco desconfortável, se é que você me entende. E aí o que acontece? A gente estava lá no campo de prisioneiros, e aí em determinado momento existem várias coisas que acontecem nesse campo, né? E aí aconteceu da gente ser informado pelos militares ali da tropa inimiga, que estava tendo a gente como capturado ali, né? E eles informaram pra gente que a gente ia ter um capelão, tá? Um capelão do exército deles, e esse capelão, ele ia prestar o serviço religioso pra gente, né? Então eles reuniram a gente num local lá, e aí chegou esse capelão do exército inimigo, né? O exército que estava capturando a gente. E aí ele chegou, começou a conversar com a gente, é, vocês são do exército brasileiro, né? Nós somos aqui do país tal, e a gente não quer tratar vocês como inimigo, né? A gente quer que vocês colaborem com a gente, nos deem informações sobre os chefes de vocês, né? Começou a dar a sua lábia, a conversar com a gente lá. E aí o que acontece? A gente passa muito tempo ajoelhado, né? Durante esse, nesse campo de concentração, né? Nesse campo de trabalhos forçados. E aí, antes de ir embora, o capelão, ele falou assim, então, antes de finalizar aqui, vamos finalizar com uma oração, né? Uma oração aqui, eu peço pra que todos vocês fiquem de joelho. E aí, porra, a gente já se olhou um pro outro, puta merda, esse desgraçado vai mandar a gente ficar de joelho, porque a gente tava já com o joelho bem dolorido, né? E ele fez uma oração lá, que durou cinco minutos, cara. Uma oração onde ele falou sobre tudo da vida aí, cara. Tudo, tudo, tudo. Pedindo pelo nosso futuro, pra que a gente não fizesse mais coisas erradas, pra que a gente encontrasse o caminho do bem, e abandonasse o Brasil, e fosse pro país deles, né? Enfim, é uma encenação muito massa, né? Massa depois que você tá contando a história, né? Mas passar cinco minutos de joelho, escutando aquele falso capelão, conversar, não é muito legal não, tá certo? E aí, eu lembrei de toda essa história, quando o senhor aí, ele me pediu pra falar sobre os capelões, tá? Então, cara, mais um História de Tenente. Aliás, muita gente me pergunta sobre o curso de guerra na selva, né? É um tema que vocês têm interesse, tá? Deixa aqui os seus comentários, tá? Fala pra mim se vocês têm interesse em saber mais sobre o curso de guerra na selva. Fala pra mim de onde que vocês estão falando, qual que é a sua cidade, qual que é a sua idade, se você tá estudando pra um concurso militar. Então, deixa aqui seu comentário, cara. Eu sempre leio, eu leio todos os comentários. Tô sempre buscando aí conhecer um pouco mais de vocês. E não se esquece, ó, se inscreve no canal e já deixa o seu like no vídeo, beleza? É isso aí, Fals Capelão, História de Tenente, Fé na Missão e até a próxima. Tchau, tchau!